Atchim! Nossa! Oh, não! Será que o meu bebezinho está se gripando? Nossa! Você precisa de um remedinho! Quê? Não! Não quero isso! Minha nossa! Como vou convencê-la a tomar o remédio? É claro! Com o refri! Vai me ajudar demais! Eu só preciso fazer algumas modificações antes. Terei que abrir uma portinha aqui. Agora é só enfiar o frasco de remédio aqui. Prontinho! Ele nem vai perceber. Vou colocar um canudinho. Querido, trouxe algo especial pra você. Um refrigerante! Isso! Adoro refri! Valeu, mãe! Veja só, meu tesouro! Minha preciosa coleção de conchinhas. São maravilhosas! Tô ficando com fome! Mas o que eu posso comer? Hum, preciso pensar em alguma coisa. Cadê a mamãe? Espera! Se a mamãe não tá aqui, significa que posso assaltar a geladeira. Ela nem vai desconfiar. Uou! Cadê a comida? Ah, não! Os ímãs da mamãe! Ela vai ficar furiosa! Preciso dar um jeito nisso! Mas como? Espera! Minhas conchinhas podem me ajudar! Sou um gênio! Colo um ímã em uma pedra. Garanto que está bem preso. Agora começo a decorar a pedra. Estamos pintando esta aqui com tinta branca. Cubro toda a pedra com a tinta. É gostoso de fazer. Não deixo nenhum pedacinho pra trás. Deixo a tinta secar. Em seguida, uso tinta amarela para criar um círculo. Agora preencho ele. Ficou igual um ovo! Basta usar e abusar da criatividade. Pronto! Tomara que a mamãe não perceba. Ah, meu lindo garotinho! Ufa! Essa foi por pouco. Pizza? Não acredito! Valeu, mãe! Oh, não acredito que a minha menina está crescendo tão rápido. Tomara que ela goste do presente. Pronto! Ah, não posso esquecer do bolo de aniversário. Veja só! É perfeito! Dá vontade de comer tudo. Ah, não! O que foi isso? Não! Eu sentei em cima da vela! Está quebrada! Não dá pra colocar isso em cima do bolo. O que eu faço agora? Vou comer uma balinha pra me consolar. Espera! Isso parece um cinco. Hum, isso me deu uma ideia. Acho que já sei o que fazer. Não custa tentar. Pego uma jujuba com formato de minhoca e uso uma caneta 3D para desenhar em cima dela. Crio pequenos espirais de plástico em cima da cobra de jujuba. Coloco um espiral sobre o outro pra preencher tudo. A cobra de jujuba vai servir como molde. Em pouco tempo, o resultado é este aqui. Agora é só levantar os cinco da cobrinha de jujuba. E ele está pronto para ir no bolo. Uh, uau! É lindo, mãe! Faça um pedido, filha! Isso! Feliz aniversário! Uau! Pra mim? Uh, balinhas! Vou adorar comer isso! Não, senhor, mocinho! Você conhece as regras! Precisa comer este delicioso mingau de aveia primeiro. Uh, não vou comer isso! Hum, parece que a mamãe está ocupada. Agora é minha chance. Vou jogar essa gororoba fora. Vai tudo pro lixo. Ah, é? Ele pensa que pode me enganar. Mas já sei como dar um jeito nisso. Hum, delícia! Agora posso comer minhas balas em paz. Parado aí! Você não está esquecendo de alguma coisa? Come o seu mingau. Mas mãe, tenho mesmo que comer isso. Claro, pode começar. Hihi, vou fazer a mesma coisa de antes. Adeus, gororoba! Hã? Essa tigela está quebrada. Não está esvaziando. Agora estou confuso. Como isso pode acontecer? Ahem. Ela vai esvaziar se você comer o mingau. Quanta injustiça! Então tá, né? Tá feliz agora? Bom, menino! Sim, recebi o relatório de despesas que você enviou. Você comeu aquelas folhas, a senhora girafa. Elas eram minhas. Hã? A mamãe tem uma barra de chocolate. Mãe, mamãe! Posso comer um doce também? Sim, você está certo. Esses números parecem estar errados. Ela errou a minha boca! Fique quietinho, doce. Estou tentando te morder. E vou te morder dessa vez, com certeza! Ok, essa barra de chocolate é muito má. Eu vou acabar com ela. Ah! 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 Errei! Oi, mãe! Ah, macarrão! Eu amo macarrão! Parece tão bom! Mãe, mamãe! Posso comer esse macarrão? Por favor! Ah, claro, querida! Eu estava só aquecendo água na chaleira. Aqui está! Agora é só esperar que cozinhe um pouco. Ei! Acho que está pronto! Hora de comer! Nham, nham, nham! Ah! Está quente! Mãe, o macarrão está muito quente! Me queimei! Ah, eu sei como resolver isso. Deixa eu pegar essa folha de papel. Vou prendê-la na mesa. Bem no meio. Assim. Agora é só puxar até o chão. Me ajude, Pé. Isso aí! Agora achei um modo de esfriar o macarrão sem usar as mãos. Uau, mamãe! Você é tão inteligente! Agora o meu macarrão está perfeito! Já posso comê-lo! Hum! O macarrão é ótimo! Adoro! Que bom, querida! Estou feliz porque você está feliz. Oh, meu Deus! Eu não acredito! Eu esfrei demais! Agora estão congelados! Oh, querida! Querida! Oh, sou poderosa demais! Parabéns pra mim! Feliz aniversário, filha! Obrigada, pai! Que legal! Espero que você goste! Uau! Está brincando! Um pirulito só pra mim? Mal posso esperar pra provar! Obrigada, pai! Amei! Procurei por ele em toda parte! Tinha que ser o certo! É do meu sabor preferido! Como você adivinhou? Sonny! Não! Cuidado! Não! Faça alguma coisa, por favor! Peguei! Peraí! Tive uma ideia! Mas preciso de alguns balões! Vamos! Vou amarrar os fios dos balões no cabo do pirulito! Isso vai mantê-lo em segurança! Uau! Sou um gênio! Lá vai! Nossa! Veja só isso! Obrigada, pai! Faz parte do meu trabalho! Se eu soltar, ele não vai cair! Está flutuando! Vem, pai! Vamos lá fora! Esse é o melhor aniversário que eu já tive! Veja só isso! O que você está fazendo? Ele vai voltar, né? Tchau, pirulito! Tchau! Faça um bom passeio! Esse desenho ficou ótimo! Aqui está um lanchinho, filha! É legal, saudável e saboroso! O que é isso? Eu quero bala! Bem, ok! Vamos ver o que eu posso fazer! Ah, isso deve dar! Mas só uma! Aqui está, Sunny! Mas só uma balinha, tá? Obrigada, pai! Pegue uma uva primeiro! Tá bom! Boa, menina! Aham, tá! Como se eu fosse comer isso! Eu quero mais uma! Shhh! Hum, que bala deliciosa! O papai nunca vai descobrir! Eu vou pegar só mais algumas! Elas são gostosas demais! Ah não! Comi tudo! O papai vai ficar uma fera! O que foi que eu fiz? Preciso pensar em alguma coisa! Já sei o que fazer! Ok, uvas! Não gosto de vocês! Nós precisamos trabalhar juntas! Retire a bala da embalagem! E a substitua por uma uva! Enrole a embalagem na uva! Depois, torça as pontas para fechar! Faça isso com as outras embalagens, até encher a tigela! Parece bastante convincente! Vou voltar com a tigela para o armário! Ah não! O papai tá voltando! Ah, já naturalmente! Hum, o que está acontecendo por aqui? Uau! Você comeu todas as uvas? Boa, menina! Eu disse que eram deliciosas! Já volto! A Sunny merece ganhar mais uma balinha! Vou dar mais uma pra ela! Você comeu todas as uvas! Então pode comer mais uma bala! Nossa, obrigada! Sabe? Acho que vou comer uma também! Ah não! Por favor, não! Não! Não gosto muito de bala! Ufa! O que eu vou fazer com isso? Hum! Isso tá muito bom! Eu poderia comer isso o dia todo! Eu fiz uma coisa também! Ficou perfeito! Parece delicioso! O que é isso? Não! Me dá isso! Hã? Pra onde ele foi? Você não pode comer areia! Peraí! Toma! Pegue isso! Hã? Obrigada, pai! Oh! Essa foi por pouco! O que é isso dentro do meu bolso? Hum! Tive uma ideia! Tcharam! Sejam bem-vindos à cozinha do papai! Tem um liquidificador e um monte de biscoitos! Vamos cozinhar! Vou colocar os biscoitos dentro do liquidificador! Agora vamos bater! Veja como está ficando! Hum! Que cheirinho bom! Agora vou despejar no prato! Acho que isso dá! Mais um prato clássico do papai! Mua! Au revoir! Ei, Sunny! Trouxe uma coisa pra você! Ah! Me dá! Aqui está! Parece areia! E eu posso comer! Hum! Gostei! Eba! Balas! Preciso esconder isso! Shhh! Até aqui a barra tá limpa! Mal posso esperar pra comer essas delícias! Isso! Consegui chegar até minha cama! Agora vamos começar! Eba! Vou me esbautar! Por qual vou começar, hein? Hum! Por esse aqui, certo! Não, não, não! Tem que esconder tudo! Ashley, querida! É hora da história pra dormir! Filha, você ainda está acordada? Aí está você! Princesinha do papai! Sim, uma princesa! Sou eu, né? Ahem! Era uma vez um ogro que vivia na floresta! Vou fingir estar dormindo pra ele ir embora logo! Hum? O que é isso aqui? Ashley! Escondendo doces! Você sabe as regras! Desculpa, papai! Foi sem querer! Me perdoa! Espere aí! Você está escondendo mais? Hum! Bem, não estou vendo mais nenhuma bala! Ok! Vou te dar um voto de confiança! A menininha ogra estava ficando com sono! Ela bocejou e se aconchegou na cama! Oh! Igual minha princesinha! Muito bem! É melhor deixá-la descansar! Durma com os anjos, minha princesinha ogra! Hum! Ele já foi embora? Isso! Vamos voltar aos lanches! Shhh! Não conte pra ninguém! Eu os escondi no lugar mais secreto de todos! Eba! Hora dos doces! Você é meu preferido! Você também! Ah! Não! De novo não! Se esconda! Pensei ter ouvido barulhos por aqui! Ela ainda está dormindo! Acho que estou imaginando coisas! Ufa! Essa foi por pouco! Hora do chocolate! Que tédio! Eu quero brincar! Papi, não durma! Eu estou entendiada! Espera! Eu só sei o que fazer! Frango de borracha! Filha! Caramba! Que susto! Olha só o meu pop gigante de borboleta! Pop, pop, pop! Vamos brincar com ele! Não, filha! Quero descansar um pouquinho! Só vou... Oh! Lá, 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 lá! Sacudindo minhas maracas e cantando minha música! Ha, ha, ha! Filha! Pare de gritar! Poxa! Não deu certo! Olha, querida! Aqui! Tem uma coisa pra você brincar! Iba! Arte! Vou ser uma artista quando crescer! Uma vaqueira artista! Oi, papai! Obrigada pela diversão! Isso! Finalmente! Uma coisa tranquila pra ela se distrair! Este vai ser o melhor sol! Oh! Uau! Nem preciso de papel pra fazer arte! Quietinho, papai! O que está acontecendo? Ah! Não, 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 não! Ah! A casa está destruída! Minha nossa! Ah! Foi só um pesadelo! Oi, papai! Graças a Deus! Ainda bem que foi só um sonho! Espera! O que ela está fazendo? Não! Não pode ser! Não comigo aqui! Preciso fazer alguma coisa! Vamos lá! Isso deve resolver o problema! Pronto! Veja, filha! É seu estúdio de artes! Bom, pode ficar sentadinha aí! O papai só vai enrolar esse filme plástico pra formar as paredes! Só mais um pouquinho, mais algumas camadas! Pronto! Agora você está segura aí dentro! Divirta-se! O papai vai assistir a TV! Iba! Vou pintar flores com meu sol! Uh! Que lance perfeito! Quase acertou o gol! Minha lição de casa está quase pronta! Ah, não errei! Preciso de uma borracha! Aqui está, filho! Há quanto tempo você está aí? Sempre estarei aqui pra você, filhinho! Que soninho bom! Uh! Biscoitos e leite! Mas preciso de um copo! Onde será que a mãe guarda eles? Aqui está! Espera! Ei, Jared! Ok! Isso é estranho! Acho que perdi a vontade de comer! Você está linda hoje, Naomi! Você é tão romântico! Nossa! É isso! É o primeiro beijo! Aquela é a sua mãe? Mãe! Mas vou ficar com a Rosa! Meu garotinho está crescendo! Quero registrar este momento! Acho que você deveria segurar isso! Muito obrigada! Oh! Nunca tinha visto antes! Clássico! Olá! Olha sobre ele! Ele é tão gato! Qual é? Saia! Acho que precisamos de uma escova nova! Uma ajudinha! Mãe! Esse cara me faz rachar de tanto rir! Ei! Mãe! Opa! Que ventania repentina! Sério? Ela não reage! Isso pede uma medida drástica! Ainda nada? Beleza! Peguei seus doces! Nã-nã! Pera aí! O quê? Ah! Funcionou! Eu preciso da sua ajuda, mãe! Ok! Vem cá! Tomara que não seja uma pegadinha! Me dá isso! Você é um malandro mesmo, hein? O que é isso do seu cabelo? É isso que estou tentando te dizer! Uau! Que interessante! Pronto! Coma sua maçã! Bom menino! Não posso deixar o Jared me ver! É melhor eu ir! Ele nunca vai me ver! Ah não! Ele esqueceu a mochila! Não se preocupe! A mamãe vai salvar o dia! Ah! Eu não sabia disso! Ah! Cadê minha mochila? Não está aqui! Ah não! Eu vou deixá-la bem aqui! É melhor eu voltar para pegá-la! Ei! Minha mochila! Mas como ela veio parar aqui? Estou confuso agora! Bem, pelo menos consegui pegá-la de volta! Que bizarro! Sou sempre de olho, filhinho! Missão cumprida! Acho que é tudo! Mãe! Estou indo para a escola! Mãe! Cadê ela? Mãe! Você está aqui? Ei! Mãe! Mamãe! Mãe! Ups! Eu, hein? Ah! Preciso ir! Ufa! Que dia! Não espera! A mamãe ainda não chegou? É melhor eu ligar para ela! Fala sério! Isso que é vida! Ei, filho! Você tirou férias? A ligação está falhando! Tchau! É melhor eu bloquear o número dele! Pelo menos posso colocar meu bronzeado em dia! Você está incrível! Acho que estou apaixonado! Você daria um sanduíche maravilhoso! Se importa se eu der uma mordida... Foi mal, senhor tubarão! Estou ficando com fome! Preciso de um lanchinho! Vou assaltar a geladeira! Tomara que tenha algo bom lá! Shhh! Isso vai ser bom! Eu sei que não deveria! Mas não consigo dormir! Opa! Será que estou sonhando? Isso é incrível! São os meus lanches preferidos! Surpresa! Pode se servir! Valeu, mãe! Uau! Vamos! Pode ir! Um garoto em fase de crescimento precisa comer! Não consigo dormir! Ai, que chatice! Não adianta! Eu já tentei contar carneirinhos! Mas estou com fome demais! Preciso arranjar alguma coisa para comer! Shhh! Não posso acordar a mamãe! Hã? Que horas são? O ladrão! Lá vou eu! Atacar! Você escolheu a casa errada, camarada! Isso vai te ensinar! Liam? Vamos deixar você confortável! Tomei! Me durma bem! Ah! Não sei o que tem! Mas, baby! É que está bem gostoso! Estou ficando com fome! Preciso de uma nova rotina de beleza! Faz tanto tempo que eu quero experimentar uma máscara facial! Vale a pena tentar! Hum! Isso parece interessante! Minha pele vai ficar ótima! Hum! Que delícia! Preciso de mais um pouquinho! Está ficando bom! Peguei este pepino da salada da mamãe! Agora é só esperar! Acho que já deu! Minha pele está bem melhor! Hum! Minhas unhas é que podiam ficar mais bonitinhas! Elas precisam de um pouco de cor! Oh! Isso deve dar! A mamãe nem vai sentir falta dessa tinta! Quem é que precisa de esmalte? Aqui vou eu! Nossa! Que cor maravilhosa! É incrível como unhas pintadas fazem a gente se sentir bem melhor! Adorei! Estou orgulhosa! Nossa! Faz um tempão que não depilo as pernas! É melhor usar a pinça! Vai doer só um pouquinho! Ai! Ai! Ufa! Isso demorou um tempão! Da próxima eu vou usar cera quente! Ah! Que noite restauradora! Oh! Meu dia de beleza já chegou! Alô? Sim! Quero passar o dia no spa! Eu mereço um tempo pra mim! Senhorita? Hum! Este aqui! Excelente escolha! Apenas relaxe! Vamos cuidar de todo o resto! Ah! É simplesmente perfeito! Ah! Meu sonho é ter um dia de spa! Vou aplicar as máscaras para olhos agora! Estou ótima! Esta cor combina com você! Urgh! Ai! Cuidado! Foi sem querer! É sério? Eu? Mas foi sem querer! Eu odiava esse emprego mesmo! Estou de olho em você! Beleza! Sem pressão! Vou apenas aplicar algumas tiras de cera! Pode causar um pouquinho de desconforto! Pronta? Não! Prontinho! Foi moleza! Minhas pernas estão tão macias! E eu continuo com o meu emprego! Você mereceu! Uau! Quanta generosidade! Obrigada! Nos vemos no mês que vem! Ah! É duro ser rica! Bem! É melhor eu ir pra escola! Já estou com meus livros! Com minha mochila! Hã? Como isso foi acontecer? Oh! Que beleza! Não dá mais pra usar! Oh! Ei, mãe! Hum! Talvez eu possa usar aquela sacola! Acho que vai dar certo! Mãe! Posso usar essa sacola? Essa? Ah... Pode! Ué! Obrigada! Vou precisar! O que está acontecendo? Ok! Isso vai servir como mochila! Espero que ela aguente todos esses livros! Ok! Está na minha hora! Tchau, mãe! Tem alguma coisa errada aqui! Ah! Meu cadarço! É melhor amarrar! Não quero cair de cara no chão! Olha! Que lixo mais lindinho! Ganhei uma sacola bonita! Pronto! Agora posso ir pra escola! Cadê a minha sacola? Ela estava bem aqui! Acho que... Não! Ei! Volte aqui! Estou maravilhosa! Não posso esquecer da bolsa! Que gracinha! Já está na hora de ir! O look de hoje está deslumbrante! Mas cadê a minha bolsa? Já usei todas! Oh! O que eu faço agora? Já sei! Senhorita, suas bolsas novas! Maravilha! Eu mesma escolhi! Passa bom proveito! Espero que sejam bonitas! Não quero ter que contratar outro mordomo! Feia! Vamos ver a outra! Uh! Uh! Adorei! É simplesmente perfeita! Hora da aula! Tchau! 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 E assim ficou pronto.